Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer que vocês estejam aqui novamente em mais um super vídeo do Cigano Igor. O nosso tema de hoje é o que vai acontecer rápido na sua vida amorosa. Traz pra cá suas energias e vamos descobrir tudo o que vai acontecer com rapidez na sua vida amorosa. Lembrando que é uma leitura generalizada e intuitiva, pode combinar ou não com a sua realidade. Eu vou fazer leitura pra você que está casado ou casada, pra você que esteve casado ou casada com alguém e pra você que quer um novo amor. Então não perca tempo, venha participar. Quero lembrar vocês da minha promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. É o único canal que te responde no mesmo dia, de 9h às 17h, de segunda a sábado, tá pessoal? A resposta é feita por gravação de áudio, gravação de vídeo pelo WhatsApp. E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Opção número 1 é da mãe Insã, opção número 2 é da mãe Oxum. Faça a sua escolha. Mentaliza a opção que você sentir mais afinidade, tá bom? Vou dar início, caso você não tenha feito a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Primeiro eu vou fazer a leitura pra quem já teve um relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noiva, noiva. Adapte a sua realidade. O que vem na sua vida amorosa em relação a essa pessoa ou o que vem na sua vida amorosa em relação ao novo amor. Vamos adaptar aí. Primeiro temos aqui um rei de copas. O que o rei de copas fala pra gente? O rei de copas fala que você que tá vendo esse vídeo, na sua vida amorosa você vai ter uma grande surpresa. Surpresa é essa que você vai conseguir curar os seus traumas do passado. Você vai conseguir resolver os seus problemas relacionados ao amor nos próximos meses ou semanas. Por quê? Você vai curar o seu trauma do passado. Com isso, você vai ficar mais atrativo ou atrativa pras coisas boas. Eu vejo você tendo um autocontrole melhor e você resolvendo um problema do passado com alguém que você teve um relacionamento sério. Então, essa pessoa vem até você e você vai conseguir resolver um problema que vocês tinham na vida amorosa que não estava dando certo. Essa pessoa entende que chegou o momento de vocês se acertarem. Essa pessoa está mais madura ou mais maduro. Essa pessoa está com mais sabedoria. E conforme a idade passa, a pessoa não quer mais ficar brincando, né? Parece que a idade faz a pessoa realmente evoluir. No caso desse ser humano aqui evoluiu, essa pessoa vai te procurar nos próximos dias sim, tá? Essa procura se trata, pra maioria das pessoas, de uma possível reconciliação. Independente do tempo que vocês estão longe, afastados, haverá uma procura. A carta 6 de Paus fala que as coisas estão no caminho certo. Ou seja, está acontecendo da forma que o universo gostaria que acontecesse. Por isso que vai haver essa procura, aonde você que está vendo esse vídeo, você vai ter um triunfo com a ação que essa pessoa vai tomar de vir até você. Vem uma movimentação favorável, aonde você vai ter um amor retribuído. Isso, logicamente, se você quer, né? Essa pessoa vem até você com a finalidade de uma reconciliação para que vocês possam sim ficar juntos. 6 de Copas é uma carta que fala muito de saudade, de apego, de reconciliação. São os sentimentos que essa pessoa está emanando pra você. Por isso que nos próximos dias você sim, que passou por algum tipo de dificuldade na vida amorosa, uma separação, um afastamento, vocês vão estar se alinhando novamente. Aqui fala de uma grande felicidade chegando pra você. Tudo isso através da espiritualidade que nunca te abandonou. Então, o que é falado aqui? Haverá uma harmonia na sua relação, aonde os seus lamentos, suas tristezas realmente vão ficar pra trás. 5 de Espadas. O 5 de Espadas fala pra gente que você que está vendo esse vídeo é uma pessoa muito invejada, uma pessoa que chama muita atenção. Por isso que você vira e mexe, está com a energia abalada, tá? Então você tem que tomar um certo banho, tomar cuidados. Essa pessoa, quando se afastou de você, se afastou pela mente. Não se afastou de você por falta de sentimentos. Foi energias contrárias que entraram na vida de vocês, aonde você não tinha a sua proteção adequada, e por isso vocês vieram a se afastar. Essa pessoa nunca deixou de gostar de você. Por isso que vai se movimentar, acreditando muito que pode fazer reparação no relacionamento de vocês, tá? Independente do tempo, tá, gente? Estou repetindo de novo. A vontade desse ser humano hoje é realmente de se aproximar, de ter uma ação, vai escolher uma direção, que no caso é você, e vai vir até você. Essa pessoa foi egocêntrica, foi uma pessoa fria, só que hoje essa pessoa realmente mudou. Passou por sacrifício longe de você, decepções, e agora está preparado ou preparada para poder vir até você, porque realmente amadureceu e está escolhendo essa direção que é para vir atrás de você. Já faz planos para isso, tá? Essa pessoa faz planos para isso. Ah, mas essa pessoa era muito difícil. Não importa. Essa pessoa amadureceu. Assim como você tem seus defeitos, a pessoa também tem. mas quando a gente quer ficar de volta, a gente se adapta uma ou outra. Fato é que essa pessoa está com mais compreensão das coisas, a mente dessa pessoa está legal, essa pessoa colocou tudo na balança e entende que vale a pena vir atrás de você. cuidado para você não deixar pessoas darem palpite, pessoas se meterem no seu relacionamento e com isso você se afastar de vez da pessoa que você gosta. Essa pessoa vai te explicar que o relacionamento de vocês acabou por causa de fofoca, de alguém, intrigas. Então, se proteja, se proteja e tome você e as suas decisões. não deixe que ninguém a tome por você. Entendeu? Bom, o quatro de espadas. O quatro de espadas fala para a gente que essa pessoinha aí é uma pessoa que vinha fugindo de você, vinha realmente evitando, mas não era por falta de interesse, era simplesmente porque gosta de você ainda e não sabia como resolver essa situação. Por isso que preferiu deixar o tempo agir. o nove de ouros fala para a gente que essa pessoa que eu estou falando é uma pessoa que acredita que o melhor momento é esse. Essa pessoa está de bem com ele mesmo ou com ela mesma. Acredita que o momento é favorável e o caminho correto é vir até você para tentar essa reconciliação. Fato é que sua vida amorosa nos próximos dias vem felicidade, vem êxito, vem alegrias, vem momentos de união promissora. Se você quer um relacionamento estável, você vai ter. Se você quer apenas um relacionamento amigável, você vai ter. São as energias que estão no seu caminho através da mãe e a sangue. Então, vai acontecer coisas muito rápido na sua vida amorosa, tá? E aqui, a mãe e a sangue estão te dizendo. Para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa, para você que está conhecendo alguém ou está ficando com alguém, sua vida amorosa, tá? Em relação a essa pessoa que você está conhecendo ou que você vai conhecer em alguns casos, fala o seguinte, você vai viver uma grande relação amorosa daqui até o final do ano, tá? O que que acontece aqui? Vai chegar uma pessoa na sua vida com um coração muito bom ou já está chegando. Em alguns casos, tem gente que já está conversando. Essa pessoa é uma pessoa que não vai ter limites para te fazer feliz. É uma pessoa compreensiva, é uma pessoa interessante, é uma pessoa madura. Ah, não, é uma pessoa velha. Pode ser uma pessoa de idade? Pode? Pode ser uma pessoa nova? Pode? Falei que a pessoa é madura, é o aspecto dessa pessoa. É uma pessoa que quer um relacionamento sólido, uma pessoa que vai te trazer felicidade dura, dura. Isso que é o mais importante. O Seja de Paulo fala que você está no caminho certo para atingir seu objetivo, vem notícias favoráveis de amor retribuído nos próximos dias, seus familiares aceitando seu relacionamento, você tendo uma vitória depois de muita procura, depois de muito esforço. Muitos de vocês que estão nesse vídeo só querem ter uma vida amorosa boa, só querem ter alguém que possa confiar. Então, a espiritualidade através da manhã sã está te trazendo um recado que a sua vida amorosa vai sim ter um grande sucesso nos próximos dias. Seja de Copas fala, para você, você vai ter felicidade, vai ter notícia de alguém do seu passado, porém, isso, muitas vezes, é para tentar atrapalhar essa pessoa nova que você está conhecendo. Então, tome a sua decisão, sempre que você vai dar um passo para o futuro, um passo conhecendo alguém legal, em alguns casos, para você que quer um novo amor, vem alguém do passado para tentar atrapalhar. Então, tome a sua decisão, escolha com sabedoria. Cinco de Espadas fala para a gente que você é uma pessoa que tem que perder o medo. Medo esse, pode ser medo de ficar sozinha, ou medo de não ter ninguém, ou medo de ser traída ou traído, perca esse medo. Você vai viver uma vida muito boa, uma vida amorosa numa direção certa. Entenda as suas capacidades, entenda as suas qualidades e nada vai te parar. Não precisa ter medo de nada. A espiritualidade está com você. Sete de Espadas fala que você vai ter opções de mais de uma pessoa, porém, seria legal você escolher uma pessoa e dar planejamento, relacionamento que você vai ter com essas pessoas. Está chegando um momento onde você vai ter mais compreensão das coisas, as ideias vão ficar bem claras e você vai ter a vitória parcial que você quer. Por quê? Você passou por um processo de amadurecimento, então agora você está preparado ou preparada para ter um relacionamento. Hoje você não se permite mais que ninguém faça fofoca na sua vida e que ninguém se meta na sua vida. Isso é qualidade, por isso que você está pronto ou pronta para ter um bom relacionamento. O 4 de Espadas fala para a gente que você não estava nem pensando em ter ninguém agora e essa pessoa chegou do nada justamente porque você soltou a energia. tudo que a gente quer muito nós não conseguimos porque emanamos uma energia de ansiedade e a ansiedade atrapalha tudo na nossa vida. Aprenda isso. Tudo que eu já vi para a energia que eu já tenho eu vou ter. Tudo que eu preciso eu não vou ter. O universo não dá nada para quem está precisando. Entendeu? Esse é o segredo do universo. E o 9 de Ouros é uma carta que fala que você meu amiguinho ou minha amiguinha vai ter momentos favoráveis vai conquistar os seus objetivos com felicidade e confiança. Então chegou a sua hora nada e ninguém pode fechar os seus caminhos amorosos nos próximos dias. Se eu fosse você eu colocava gratidão nos comentários colocava 3 vezes o número 7 agradecia a mãe e a sã por estar vibrando essa energia gostosa na sua vida. Qual o recado do Tarot do Amor para você que escolheu a mãe e a sã? Bom, o recado é faça uma viagem e as energias do amor vão aumentar. O que isso quer dizer? Você é a sua melhor companhia para em frente uma praia para em frente um jardim vai passear vai viver que as suas energias vão melhorar e você vai conseguir todos os seus objetivos. Isso é para quem quer o novo amor para quem quer o amor do passado para quem quer viver de bem com a vida. Entenda que você é a pessoa número 1 da sua vida. Contemple complete o seu ser. Entendeu? Deixa a natureza deixa o sol deixa a lua fazer parte da sua vida. São elementos muito fortes que vão trazer uma energia fantástica para a sua vida. Acordou? Vai lá olha para o sol bom dia sol renove a minha vida renove minhas energias vai dormir olha para a lua me deixa mais sedutor me deixa mais sedutora obrigado e você vai ver que tudo vai dar certo. Compartilhe esse vídeo coloque gratidão nos comentários essa foi a opção da mãe vamos agora para a opção da poderosa mãe Oxum o que vai acontecer na sua vida amorosa nos próximos dias revelações para a sua vida amorosa é o que está vindo rápido para a sua vida amorosa mas antes vou fazer meu comercialzinho aqui participe da minha promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico meu whatsapp é o 2198 655 6776 é o único canal que responde no mesmo dia de 9 horas 17 horas de segunda a sábado resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo whatsapp tá bom pessoal fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa mãe Oxum é a opção número 2 primeiro eu vou ler de novo para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa já foi casado ou casada ou já morou junto depois eu vou ler para você que quer um novo amor ou para você que já está conhecendo alguém mas nunca teve nada sério começamos com o damas de espadas para você que já teve essa pessoinha na sua vida a damas de espadas fala para a gente que esse ser humano é uma pessoa que vai se movimentar friamente mas vai se movimentar porque está sentindo ciúme de você se a pessoa pensa muito em você te vigia e vai te procurar haverá uma comunicação entre vocês tá Igor cigano mas ele ou ela não fala comigo há tempo andou pesquisando a sua vida andou querendo saber como você está por quê? porque muitos de vocês estão ligados uns ao outro ainda o 3 de copas fala o que para a gente essa pessoa não te esqueceu essa pessoa pode estar casado pode estar com quem for não importa tá mas essa pessoa vai se comunicar com você porque em nenhum momento conseguiu realmente seguir a vida para frente tem muitos de vocês que tem filhos com essa pessoa é um dos motivos para essa pessoa te procurar outras pessoas faziam um plano de ter filho fato é que isso ficou na mente dessa pessoa essa pessoa até tentou levar um relacionamento pode estar casada ou casada não está nada bem aqui sai até a separação para ele ou para ela fato é que na sua vida amorosa nos próximos dias para você que quer essa reconciliação com essa pessoa essa pessoa vem muitos de vocês que estão aqui vão iniciar um triângulo um quateto um quinteiro amoroso com essa pessoa depois essa pessoa fica na sua vida ah não quero isso se você não quer não é para você eu estou falando para quem quer eu tenho que dar todas as opções mas para quem não é triângulo esquece essa pessoa que vai se comunicar com você porque vai ter terminado com alguém oito de espadas fala o que? oito de espadas fala que essa pessoa é um ser humano que por muito tempo andou com a vida uma caquinha a vida não estava nada bom a vida estava um merda essa pessoa estava triste não vivia uma boa situação porém postava-se que estava muito bem você vê as redes sociais dessa pessoa as notícias que chegavam que essa pessoa estava muito feliz não está então essa pessoa entende que é o único o único culpado ou culpada de ter colocado obstáculos na vida dele e na vida dela por quê? fez más escolhas se arrepende essa pessoa vai vir até você vai falar com você tudo o que quer tudo o que sente tudo o que deseja vai dar explicações para você algumas pessoas vão até receber pedido de desculpa o as de espadas fala de uma conversa que vocês vão ter conversas é essa com foco de solucionar problemas que vocês tiveram resoluções por quê? muita gente se separou aqui nem conversaram direito haverá uma conversa franca entre vocês depois dessa conversa realmente a verdade vai vir à luz aí você vai entender o porquê que vocês se separaram e muitos de vocês vão ter um recomeço com essa pessoa mas um recomeço bom alinhado sério um recomeço onde vai ter muita honestidade essa pessoa passou por depressão passou por tédio e vai querer uma nova oportunidade com você porque não aguenta mais ficar da maneira que está 10 de espadas fala que essa pessoa vai finalizar algum tipo de relacionamento caso tenha para poder te procurar ou já até finalizou em alguns casos o rei de paus fala que você que está vendo esse vídeo meu amigo ou minha amiga sua vida vai dar uma mudança muito forte essa pessoa está tomando coragem para poder vir até você vai tomar iniciativa vai demonstrar desejo sexual vai demonstrar sentimentos essa pessoa vai falar coisas maravilhosas que você quer ouvir e vai te pedir perdão vem uma movimentação favorável dessa pessoa atrás de você ah cigano acho difícil então não é para você para quem acredita eu acredito que vai sim por quê? a mãe Oxum é deusa do amor e ela está te trazendo essa vibração maravilhosa essa notícia fantástica para você meu amigo ou minha amiga que está conhecendo alguém ou já conhece ou quer conhecer o que vem na sua vida amorosa nos próximos dias dama de espadas a dama de espadas fala que na sua vida amorosa para você que está vendo esse vídeo e quer alguém novo você vai ter uma comunicação favorável com uma pessoa que você está conhecendo é uma pessoa que vai dar sinais para você que quer algum tipo de relacionamento três de copas fala para você que está no triângulo no quateto no quinteto você que está saindo com algum homem casado ou uma mulher casada essa pessoa está gostando de você e ela vai tomar algum tipo de decisão é essa pessoa pode ser homem ou mulher aqui existe a possibilidade muito forte de vocês terem um relacionamento sério para quem não é triângulo quateto ou quinteto desconsidere porém sua vida amorosa essa pessoa que está chegando na sua vida amorosa pode ser uma amizade que vai virar relacionamento pode ser alguém que você vai conhecer através de um amigo ou de uma amiga fato é que vai entrar alguém na sua vida que você vai estar comemorando um relacionamento bom verdadeiro essa pessoa chega para trazer tudo aquilo que você esperava numa pessoa o oito disparas fala que você que está vendo esse vídeo é uma pessoa que passou por muita tristeza na área amorosa só que aqui pede para você não descontar nada numa pessoa nova não deu certo com um ou com uma outra pessoa não importa desconsidere tudo que você passou e invista no novo essa pessoa aqui vai iniciar um relacionamento com você verdadeiro um relacionamento com a visão diferente vai te valorizar vai ser uma pessoa justa com você da forma que você merece então não 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 ache que a pessoa que fez lá com você vai ser a mesma pessoa que está entrando na sua vida que vai agir da mesma forma não é assim que funciona não julga um relacionamento pelo outro está chegando uma grande mudança na sua vida aqui só fala para você aprender e ir devagar não demonstre muitos sentimentos que você vai ter o que você quer essa pessoa que está entrando na sua vida finalizou alguma coisa com alguém essa pessoa chega para trazer para você felicidade prosperidade amorosa é uma pessoa que vai tomar iniciativa vai lhe mostrar desejo vai lhe mostrar que pode sim te completar vai te levar para passear muitos de vocês vão até ser ajudada ou ajudado financeiramente por essa pessoa também mas dependente disso é uma pessoa que chega realmente com disposição para te trazer a felicidade é a mãe Oxum que está te dizendo vamos ver qual o recado no coração mas antes coloque gratidão nos comentários curta compartilhe esse vídeo porque você fazendo isso você está ativando essa energia na sua vida o que a mãe Oxum quer te dizer sobre essa pessoa sua intuição está muito forte então siga tudo que eu falei aqui nos dois casos para quem já teve um relacionamento novo com essa pessoa desculpa quem teve um relacionamento antigo ou quem quer essa pessoa nova serve para você use a sua intuição que ela não vai deixar você cair furada compartilhe esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like eu sou Cigano Igor todos os dias tem vídeo no canal eu desejo que todo povo cigano abençoe a sua vida hoje amanhã e sempre